Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Pessoal, então temos aqui nossa bisteca. Olha só que bonita, hein? Mais ou menos um dedo de espessura. Primeiramente sal. Alho picado. Vamos vir com pimentinha do reino. E mostarda. Mistura tudo. E vamos deixar temperando aí por 20 minutos. Então vamos fazer o nosso empanado agora. Queijo parmesão. Queijo prato. Ralado. Parmesão ralado também. Farinha de rosca. Mistura. Feito isso. Dois ovos. Vamos pegar nossa bisteca de porco. Vamos passar um novo batido. Escorre o excesso. E vem aqui. Essa mistura de queijo com farinha de rosca. Isso aqui. E vamos pôr na nossa forma com gradinha. Está bem empanadinho nos seus bisteques. Coloquei na forma com gradinha. Para não grudar. Então vamos levar em forno alto por 25 minutos. Aí galera. Olha como está nossa bisteca. Olha isso. Vamos experimentar. Um pedacinho aqui. Perfeitamente cozida. Perfeitamente cozida. Bisteca com crosta de queijo. Tchau. 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 Tchau.